Então, Tiago, você que é o primeiro da fila, escolhe uma dessas dez chaves e tenta ligar o carro que tem o mesmo número dessa chave. É? É. Qual é a chave? Sete. Vai ao carro de número sete e tenta ligar. Calma que ligar aqui. É o livro. Não é que é o outro carro. Nada feito. Não ligou. Não. Ju, sua vez. Carro dez, Bial. Carro dez. Mesma coisa. Agora vê se liga. Nada veio isso. Não. Não ligou. Mamá, sua vez. Eu vou no três que ele me persegue, Bial. Ai, já estava aberto. Olha, maravilhoso veio nele. Nada feito. Nada feito. Se doca. Sua vez. Boa sorte. Devolve, Bial. Vou no dois, Bial. Vai lá. Vai, foi normal. Cida. Leva o carro e leva o outro. Não, se não ligar vai ficar de novo. Não. Não ligou. Solange, sua vez. Vou no um, Bial. Vai lá. Vai lá, Sol. Um verbo. Um verbo. Você aqui. Não. Não. Nada feito. Portanto, o Tiago pode escolher uma nova chave e tentar de novo. Qual é a chave? É a nove? Vai lá tentar ligar. Está aberto já, tenta. É. Eu também fiquei ameaçando. Não, a nove. Está ficando mal, coitada. Não. Não. Nada. Não ligou. Juliana, segunda chance. Quem sabe. Quatro. Quatro. Vai, Juliana. Vai, Juliana. Vai, Juliana. Não. Não. É o seu mesmo. Não ligou. Segunda chance para a mama. Sim, que eu ia pegar. Nossa, onde vocês agora? Cinco. É o cinco. Aqui, lá. Está daquele lado. Ai, senhor. Está isso aqui. Era tudo que eu queria. Pela palavra, ela vai dar. Nada. É, cidoca. Está duro, viu? Aí, gente, eu quero calma. Oito, meu. É a cida. Oito. É a cidação, né, que falta? É a cida. É a cida. Não. É o Sol. Sol, vamos ver se a chave restante liga. Gente, a última chave. É, só pode ser isso. É a rainha de presente. Não é um carro, não. Para cá, Sol. Gente. Mais que um carro. Beleza. Aê! A última. Olha como é que são as coisas. Solange, você é a nova líder, de novo. Continue seu reinado. E uma coisinha. Sol. Fala, Bial. O carro é seu. Obrigada. I'm drei. E aí Eu circumcislo. Eu... 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 Obrigado.